Oi pessoal, eu sou a Bárbara Antônia, já curte, curte muito, deixa a chuva de likes aí. E hoje a gente vai fazer um vídeo aqui muito especial de skincare. Então vem comigo, já lavei o rosto com esse sabonete líquido aqui. Chegou alguns produtinhos que eu fui testando, tá? Então chegou esse sabonete e também chegou esse aqui em barra, que é específico para o rosto, só que esse aqui eu não usei ainda. Depois eu vou usar e mostrar pra vocês. Esse aqui é rico em pintar minha fecha. Como agora eu tô preparando a pele pra uma pré-maquiagem, eu vou usar a própria vitamina C, tá? Em gotinhas. Então não vou usar esse outro sabonete aqui, só esse aqui mesmo, que é rico em prebióticos. Hoje eu vou fazer uma preparação de pele um pouco mais profunda. Então eu vou começar aqui com uma esfoliação. Depois da pele lavada, né, a gente vai vir com esse creminho aqui, que a gente vai espalhar em torno do rosto e pouquinho do pescoço. E a gente vai fazer movimentos circulares, tá bom? Pra gente dar aquela esfoliada boa na pele e preparar ela pra toda a maquiagem que vai vir aí, a poluição do dia a dia. E é bom, pessoal, ou a esfoliação, você não fazer todos os dias. Três vezes na semana, tá bom? De 15 em 15 dias, uma vez por semana, depende da sua pele. Já lavei o rosto. Agora, os dias que eu faço a esfoliação, eu gosto de passar uma máscara. Hoje eu vou passar essa máscara aqui de ouro. E tem essa daqui que chegou, máscara rosa, negra. Só que essa aqui eu ainda não abri, ainda não usei. Mas eu vou fazer essa daqui da hidratação, porque como a gente fez a esfoliação, a pele fica bem frágil, né? Bem exposta. Então é bom a gente dar uma hidratada boa na pele também. Essa aqui a gente vai deixar agir, tá? Ela vai dar uma secada no seu rosto. Você vai deixar agir aí por mais ou menos uns 20 minutinhos, 30 minutos, tá? Quando você ver que ela secou por completo, já pode lavar o rosto. E a gente continua aqui a nossa skincare. Pode passar no rosto todo e um pouquinho no pescoço também. Lembra de sempre, tudo que for no rosto, leva pro pescoço também. Pode levar um pouquinho aqui pro colo. Não tem importância não. Agora é só aguardar. Depois que você tirar a máscara de ouro, gente, essa máscara aqui é tudo. Porque você tira ela e você já sente a sua pele tão massinha, tão massinha. Parecendo, nossa, parecendo que você fez, sei lá, o que. Ela é muito boa. E eu tenho ela praticamente um ano, e olha aqui. Ainda tem muito dela. Você usa só um pouquinho mesmo, igual eu usei na pontinha do dedo, sabe? E ela espalha. Como ela é em creme, ela espalha bem. Agora que nossa pele está hidratadinha, massinha, a gente vai pra... Primeiro vamos colocar aqui nossa vitamina C, tá bom? É, vitamina C, eu uso essa daqui. Aí, ó, a gente vai colocar duas gotinhas na palma da mão. Um pouquinho líquida. Então, a gente vai espalhar. Mesma coisa. Espalha no rosto todo. Espalha. Bem. Espalha no pescocinho. Espalha palma da mão com palma da mão. Bem. Hidratadinho. Chinino. Muito bom, muito bom. Ai, nada melhor, porque a musiquinha que era bem feita. Agora a gente vai passar este creme. Olha só, não. Dá uma pausa pra essa embalagem aqui. Olha que chique, que fino. Deixa eu mostrar depois, hein? Mas, ó. É, a gente vai passar este creminho na palma da mão. Deixa eu ver como que eu abro. Gente, acabei de abrir tudo aqui, ó. A caixinha tá aqui ainda. Primeira vez que eu vou usar esse daqui. Esse daqui é um creminho meio que espuma, tá vendo? Deixar a pele bem hidratadinha. É muito importante, principalmente quando você vai fazer a preparação da pele pro dia a dia, né? Você não fazer uma maquiagem muito pesada. Não fazer uma preparação da pele muito pesada. Porque, se não, a maquiagem fica aquele borrouco no sol. Ou você vai treinar e fica aquele negócio que, tipo assim, não tá dando certo, sabe? Então, deixar a pele bem hidratada é o segredo. Então, usa creminhos, tá? Beleza. Agora, nossa pele aqui já tá prontinha pra pré-maquiagem, tá? Eu vou querer ainda passar uma água termal. Passo uma aguinha termal. Pra deixar ela mais hidratada ainda, potencializar mais. Como nossa pele já tá... Opa! Como nossa pele já tá bem hidratadinha, bem limpinha, bem hidratadinha, não precisa a gente passar mais nada agora. Dá pra gente já ir direto pra make, tá? Como eu vou treinar daqui a pouco, eu ainda tenho muitos a fazer de fazer hoje, eu vou fazer a maquiagem com a base, tá? Essa base de bastão... Gente, eu tô muito desastrada hoje. A gente vai usar a base de bastão, que essa base, ela é ótima, porque ela já tem protetor solar. Então, você não precisa passar protetor solar só ela mesmo. Ó, a caixinha dela. Ela tem o fator 65. Então, ela já protege bastante a pele, sabe? Então, você passa ela aqui, ó, com o bastãozinho mesmo. Se você quiser, pode usar o dedinho, uma esponjinha. Pode usar a mão, se você quiser. Porque ela é bem cremosa. Ela não deixa aquele aspecto pesado na pele. Fica muito bom. Eu gosto de passar ela em tudo, sabe? Até como um corretivo. Passo um pouquinho também na pálpebra. E agora, eu espalho. Essa aqui é a minha cor, ó. É a cor bronze. Essa aqui é a minha primeira base. Vou juntar as fileirinhas, porque essa aqui ainda dá pra aproveitar com o pincel. Tô aproveitando o máximo. Mas pra mostrar pra vocês. Eu, geralmente, espalho com a mão mesmo, pra ser mais prática. Geralmente, eu sempre tô correndo no dia a dia. Então, espalho com a mão mesmo. Aí, às vezes, eu dou uma finalizada com um pincelzinho. Ela espalha muito bem, olha. Ela não deixa aquele aspecto, assim, na academia que você vai suar, ela absorve o suor. Então, ela não deixa você ficar escorrendo, passando vexame na academia, no treino, no exercício, no trabalho. Olha, você pode passar tranquilo. Ficar com o aspecto bem pleno, ó. Pra dar uma finalizada, passar, ó, passar um pó. Esse pó aqui também tem o projetor solar. E lembrando, né? Tudo aqui vai aqui também. Pode passar um pouquinho aqui, pra dar uma uniformizada na cor. Depois, gente, se vocês quiserem, posso trazer um vídeo aqui só de limpeza da pele pós-maquiagem. Que aí a gente vai tirar a maquiagem, a gente faz um demaquilante, a gente passa o reverso do que a gente acabou de fazer, tá bom? Aí, deixa aí nos comentários o que vocês, né? O que vocês querem ver por aqui? E tudo. Então, beleza. Já dei uma selada na pele, não gosto de tá contorno, e nem iluminar a dor quando eu vou treinar. Então, agora, eu vou passar só um blushzinho. Eu uso esse blushzinho aqui e faço biquinho, né? Faço biquinho. Um, um. Um, um. Faz um pouquinho aqui pra dar uma coradinha, tipo, saudável, sabe? Ui! Acordei! Acordei! E beleza. Agora, passar só um rímel. Passando um rímel bem de levinho. Só pra dar aquele tcham-tcham, sabe? De um lado e do outro. e boquinhas rosadas também, né? Pra gente ficar bem tcham. Não vou passar nada na pálpebra, como eu vou ir pra academia e tudo. É, passar o batom. Vou fazer o batomzinho aqui mais rosinha. O oficial podia lançar uma linha de make, hein? Vai ser tudo. Vou completar, né? porque já tem. Beleza. Ó, dá mais uma finalizada aqui com um pouquinho mais de rímel. Prontinha, gente! Skincare meio que pronta pro dia a dia, pra gente, ó, arrasar. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram, se achou fácil, se achou difícil. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.